Fala galera, beleza? Meu nome é Fabiano, espero que você seja muito bem-vindo. Onde eu estou hoje? Adivinha? Nada mais, nada menos que praça Charles Miller ao fundo do estádio do Pacaembu. Ao fundo aqui embaixo estão aproximadamente 50 unidades de Caio M-Lenis 5 elétricos variados entre Scania e Mercedes. Eu ainda não vi o Caetano, o elétrico português, está encapado sob carroceria Caio M-Lenis BRT2. Vamos lá embaixo, né? Antes de mais nada, peço que você deixe aquele seu like. Se é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Esta é mais uma novidade no canal. Vou correr atrás de todas as novidades possíveis. Todos sabem que meu tempo é bem corrido, mas sempre que possível eu vou trazer vídeos novos, lançamentos e notícias aí pra vocês, beleza? Aqui ó, meu, estamos vivendo o futuro. Desde quando eu era criança, eu sonhava em ver essa cena. Rapaz, a primeira vez que eu andei num ônibus híbrido, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos. E me apaixonei, Trollibus. Meu, eu sou completamente doido por ônibus elétricos. Eu, particularmente, prefiro o Trollibus. É mais histórico o sistema dele, é um ônibus mais limpo. Mas, convenhamos que pra São Paulo, muitos gostam, outros muitos também não gostam. Pela, por exemplo, um ônibus quebra, ou a energia cai. E, ó, lá embaixo, ó. Nossa, rapaz, não acredito. O ônibus, o BA, 21 metros e meio. Está aqui hoje. Legal, que muito louco, ó. Eu não tinha visto ele ainda. Ó, ele lá, já manobrando lá embaixo. Vamos ver se ele se posiciona num ângulo legal pra gente lá tirar fotos. Já tem uma turma lá embaixo fotografando e fazendo vídeos. E esse é o vídeo de hoje. Viva o futuro. Que da hora. Então, vamos lá conferir de perto. Eu vou mandar um vídeo aí com uma grande ajuda do meu irmão de Eleia. Uma introdução contando um pouco a história do transporte. Provavelmente eu faço um vídeo separado para não ficar longo. Então, eu vou mandar esse vídeo aqui pra vocês. E, na sequência, tentar mesclar um vídeozinho legal aí. Adaptar, beleza? Então, lá com a minha companhia. Vamos ver lá de perto como é que está os ônibus. Vamos lá. Eu posso não saber tudo, mas... Vai se aperfeiçoando. Se eu não souber responder, eu vou atrás da informação pra pessoa. Porque eu gosto do veículo. A gente gosta do que faz, né? É, que é... Se torna mais fácil, né? Que é o mais importante, né, Val? É o mais importante, né? Ó, esse vídeo eu pretendia fazer de dois minutos. Mas você é o cara, Val. Você é o cara, mas rendeu... É isso aí, ó. Eu que agradeço por estar participando do seu canal aí. Um grande abraço a todos vocês que estão seguindo. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Enfim. Colabora aí de um jeito. Val sim, não val. Val é o cara. Beleza, Val. Vou dar um giro aqui no carro. Vai lá, vale. Fique à vontade. Apresentei pra quem não conhece vocês. Valeu mais uma vez. Com certeza vou vir aqui trocar mais uma ideia com vocês. Sem filmar. Você é o cara, Val. Mostrar, apresentar aí pra galera. Fique à vontade. Valeu. Aqui ó, esse aqui foi o nosso amigo Val. Vou dar um giro aqui no carro pra vocês conferirem detalhes. Se eu fosse puxar mais assunto com ele... Você pega a câmera aí pra mim? Deixa eu mostrar os detalhes aqui. Aqui é um chassi Mercedes-Benz. O 500 UDA. Como vocês já estão acostumados. A diferença dele que é o motor movido à eletricidade. Tem as baterias lá em cima. Onde armazenam a carga para gerar potência para o motor. E o Val é sempre assim. Ele dá explicação detalhada. Ele conhece muito sobre o assunto. Se deixar, a gente fica meia hora ali ele falando, falando, falando. Mas tem outras pessoas que querem conversar com ele também. Pessoal do evento também. Pessoas organizadoras. Enfim, não vamos ocupar tanto tempo dele não. Então, esse é um carro. A diferença do RO500 UDA a diesel e esse elétrico é esse aqui. Veículo de 21 metros e meio. O UDA movida a diesel, a combustão. Normalmente utiliza 23 metros. Isso aí pode facilitar bastante a condução dos motoristas. Diminuir um metro e meio parece que não. Mas esse retro e eixo aqui, que já reparei, é menor. Isso aí em muitas curvas vai facilitar a condução. A forma de dirigir dele. Provavelmente não vai jogar tanto a traseira como os de 23 metros jogam. Que é o maior questionamento dos condutores, dos profissionais. Vamos dar uma volta aqui do lado esquerdo. Ali é o C-Mileno 5, tem um detalhezinho azul. Aqui, à noite, essa... Existe uma luzinha de LED, que é assim de aqui. Quando eu vou pegar uma foto aqui da internet, eles... Uma foto noturna mostrando esse detalhe. É, já o São Paulo Transporte, daqui a pouco o prefeito da cidade de São Paulo vai aparecer. E é o que eu falei pra vocês, né? Eu não posso ocupar muito tempo do Val. Que ele é o carro... Todos são destaques aqui. Mas, ao meu ver, esse Rockintos UDA é o principal. Por ele ser o maior, né? O que transporta a maior quantidade de passageiros no sistema urbano de transporte. Aqui, ó. Ele ligou o motor. Agora, os pessoal lá... Os executivos... Pela que a gente chegou ali... É o que ele falou. Vai ter que ligar o ar. Tem que não usar a bateria. E cadê aquele barulhão? Do motorzão do Rockintos UDA. Esse é o futuro, galera. Silêncio. Motor silencioso. Faz pouco... Pouca poluição sonora. O que pra gente não é poluição sonora. Eu, quanto mais barulho o ônibus estiver fazendo, mais agrado... É... Eu vejo. Vamos dar só mais essa volta aqui. Ele é totalmente esterçado. Completinho na roda. 100% limpinho. Essa é a nova cor padrão dos ônibus de São Paulo. Os ônibus elétricos. E é um momento, sim, muito especial, senhoras e senhores. É um momento muito bom. Ó, ele vai... Vai mostrar todo o sistema ali pros... Ó, assim dizer... Quem é o povo que tá chegando. Também não entra ao mérito no canal. A minha ideia aqui é mostrar os ônibus. E o novo sistema implantado na cidade. Vamos dar um giro aqui. Ó, prefixo 81, 119, 139, 085, 65, 108, 090. O mar verde agora, né? Agora esse será o novo padrão dos ônibus da cidade de São Paulo. Que foi oficializado a aquisição somente de ônibus elétricos. Foi aberto uma exceção pra alguns Euro 6, no caso de midi, que ainda não foi homologado. Já foi produzido. Está em caráter de teste. E o articulado também ainda não foi homologado. Então, a São Paulo Transporte abriu uma exceção. Para as empresas adquirirem alguns elétricos. E no caso das ex-cooperativas adquirirem alguns midi. A diesel Euro 6. Aqui em detalhe, o que eu mais estou querendo mostrar é o Caetano. O português, já sei português. Também entrará em caráter de teste. Estes são da Ambiental. Com os detalhes vermelhos. E eu esqueci de mostrar aqui. Vamos voltar um pouco. Vermelho, vermelho, vermelho. Laranja. Como que será o novo sistema de diferenciação de áreas? Sabemos que tem o verde. Tem o azul. Azul escuro. O amarelo. O vermelho. O área 5, que é verde escuro. Área 6, que é verde claro. Área 7, que é curvinho. Que no caso aqui é o 500DA. E a área 8, laranja. O do antigo padrão. O mais recente padrão. Era todo cinza. Com a faixa lateral da cor da área. Um filete na frente da cor da área. E a tampa traseira do motor da cor da área. No caso seria cinza com as detalhes laranja. Agora esse novo padrão, ele é todo verde, que todos os ônibus elétricos da cidade de São Paulo serão dessa cor. Terá o Mileno 5, no caso do Caio E-Mileno 5, tem todo o detalhe aqui da lanterna reta. E vem junto num design até que agradava, né? Visualmente na cor da área. Aí retorna a tampa aqui do motor. E tem um S, deixa eu tentar pegar 100 segundos só. Vamos, já vamos apresentar outro ônibus aqui, pra não ficar tudo igual. Aqui já é o da Ambiental. Aqui da Transpass, 81008. E aqui da Ambiental, 4118. Quase o mesmo perfil. O detalhe da placa, tem ônibus ainda que não foi 100% indocumentado. E está sem a placa ainda de identificação do detalhe. Aqui um escônia que nem parece escônia. Tem uma interação. Controle elétrico. E o detalhe que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, deixa eu ir rapidamente só. Senão vocês não vão conseguir ver. Ele faz basicamente um S. Aí vem aqui, na caixa de ronda. E tem uma tomadinha. É uma adesivação, não é pintura, tá? Todas as adesivações. Não é pintura. E é uma tomada simbolizando que ele é recarregado pela tomada. É a eletricidade comum utilizada em todo o território nacional e no mundo, né? Aqui ó, já encontrei a traseira. É o segundo destaque de hoje. Caio Mileno BRT2. Chassi caetano. Chassi português. Ele entrará em caráter de teste. Pra entrar como uma das concorrências. Aqui ó, câmbio ZF. Engraçado as proteções de parafuso aqui. Achei bem interessante. Parece uma gota. Aqui ó, aqui é o Mercedes-Benz. Ó o quinto zoo da Transwolf. Ele é parceria da Eletra e com a Mercedes-Benz. Com a fabricante de chassi. Pior que ela tá seca já por causa do sol. Porém, a Mercedes já está lançando o E. Ó o quinto zoo, que é uma produção dela mesma. Da própria Mercedes-Benz. E aqui ó, o detalhe caetano. Ele é parodíquio desse pra baixo. Mas dá pra identificar. Calotinha. E uma coisa que eu sempre achei um charme. É uma reescrita caetano. No entorno tudo azul. Que é a tendência aí de veículos elétricos. Engraçado ele ser diferente dos demais. Lembrando que o Caio Milênio BRT não é mais produzido. Saiu de linha. Porém, ele chegou. Vai fazer mais ou menos um ano e pouco. A dois anos. Ainda com o padrão cinza. Com os detalhes vermelhos. Aí aqui, como foi oficializado essa nova pintura. Novo padrão. Pintaram ele de verde. O que muitos não gostaram. Pra mim é bem interessante. Aqui ó. Apresentei pra vocês o D.A. da Campo Belo. Os Caioê Milênio 5 elétricos. A transpasse ambiental. Agora apresento pra vocês. O fundão que é os Transwolf. Pra área 666 e pra área 878. Aqui ó. 66723, 813, 925. Da área 78784, 78968. Ao fundo podemos ver o palco onde prefeitos, políticos e aficionados se apresentarão pra oficializar essa entrega de 50 unidades de ônibus elétricos. O início do futuro na cidade. Ó. Pra lá tem mais. 78861. Já tem mais outro. Milênio 5 da Transpasse pra trás. Ao fundo o estádio do Pacaembu. Localizado na praça Charles Miller. Ali é um detalhe que... Eu não vou ter muito interesse em mostrar. Vamos dar mais um giro aqui ó. Já tem bastante gente. Organizadores. São Paulo Transporte. Já foi apresentado os primeiros motoristas oficializados aí. Como motorista desses elétricos. O que deve ser uma honra bem grande pra galera né. Vamos dar um salve ali no cara. Vamos fazer uma perguntinha rápida. Opa. Belezinha. O que tá achando esses ônibus aí. Ótimo. É. Parabéns pra vocês tá. Comeciando aí o pontapé da nova geração né. É isso. Qual que é o seu nome? Rosimar. Rosimar da Transo. Valeu. Abração tá. Visita lá depois. Pede borracha no YouTube. Valeu. Aí ó. Outro motorista ali já tá falando. Sei lá. Não vamos atrapalhar ele não. Já tem uma outra rapazada da Trans Wolf reunida. E é uma grande peça né galera. Um avião passando a fundo coincidentemente. Samba. Tá me apastando de lá. Cada um que só gosta. Nada contra. E olha só. O PRT ele é mais baixinho. É mais baixinho. Engraçado que ele tem um design mais arredondado. Ele fica meio que diferenciado né. Lembra um pouco a frente dos Neo Plus Mega. É que também um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Desde os Caio Milênio 4. Foi feita essa caixa em cima. Foi desenhada essa caixa em cima. Pra responder as baterias. E dar uma sensação maior de robustez aos ônibus. E aquele Milênio BRT não tem. Então é por isso que dá a impressão de ele ser mais baixo. Mas não é. Aqui o Fábio Klein. Fude ver se acabei de ver ele ali. Já sumiu. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A sensação de estar aqui é única. É como eu falei no início do vídeo. Isso aqui é um sonho sendo realizado. E sempre quis ver os elétricos tomando conta aí da cidade. Existem muitas controvérsias sobre esse sistema de bateria. Sem cetróleos. Porém fica a critério de cada um. De gostar ou não. Eu particularmente gostei. Não tenho nada a reclamar. A tendência é só evolução. E vamos ver como será o futuro deles. Aqui ó. O chassi da Scanner. Esse volante da Scanner aqui que eu acho bem legal. Aí já tem esse designzinho. Que eu achei muito louco. Diferenciado. Eu tenho que reparar se os Mercedes também tem. Se é o padrão da Caio ou se é do chassi. Em vez dele vir todo reto aqui. Tem essa ondulação. Que assim. De longe lembra um pouquinho assim o painel dos... Maferza M210 Turbo. Até os Maferza Trólicos aqui internamente. Pra quem tinha medo de a bateria remotor ocupar todo o fundo do ônibus aqui ó. Bem interessante. Acabar com essa ladainha. Ah não tem lugar. Vamos entrar em algum Mercedes pra ver como é que tá. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Essa sistema aqui ó. Provavelmente esse aqui é o sensorzinho. Pro motorista conectar. E identificar que é a condução dele. Basicamente o RG. Entre o motorista e o veículo. Pra qualquer ocasião. Qualquer coisa. Está registrado tudo em nome desse motorista. Os carros. Quando eu tinha um carro da COVA. Era o mesmo sistema. Eu encostava um sensorzinho naquilo ali. Me irritava. Mas paciência né. Vamos ver se liberaram esse passo no Caetano. Vamos ver se tem esse mesmo sistema de bancos. 5, não, 4, 6, 8, mais 4, 12, 16, 20, 21 bancos sem ser preferenciais. Que é uma das reclamações aí dos passageiros em relação aos BID. E o que eu queria ver era o painel dele. Volantinho diferentinho. Até que interessante. Aqui o painel. Pena que o motorista não está aqui pra só desligar a chave. Sempre desligar ele. Só pra mostrar um pouco como é. Aqui o sistema de porta. Três portas lá de direito. Aqui todo o sistema de luz. Enfim. E esse é o chassi Caetano português. E uma coisa bem interessante. Que eu sempre quis ver nos ônibus aqui. O banco não é tão alto. Pelo fato do motor ocupar as peças. Ocupar essa partezinha aqui. Aí tem a escadinha lateral. E acaba sendo mais acessível a todos os passageiros. O detalhe do Caio Mileno BRT 2. Que tem essas partezinhas aqui. Ao meu ver daria pra fazer umas propagandas legais. Sem que fosse muito apelativa. Seria bem interessante. A arrecadação de valores. Aqui ó. Eu particularmente o BRT 1. Eu não gosto. Mas esse dois aqui. Eu acho bem interessante. Então. Esse tem bastante ofertas de assínclo. Depois eu vou andar no BID. Pra vocês fazerem essa comparação. Aqui ó. Chassi Mercedes-Benz. O 5U, rodinha de alumínio. Vamos ver ó. Vocês viram o painel do O 5U DR. O painel do Scanner. Painel do Caetano. E agora estão conferindo o painel do O 5U Eletra. Já não tem acontecido. Interessante né. E um detalhe que eu queria mostrar aqui pra vocês ó. Ele já ocupa todo o fundo. O que é motivo de reclamação de alguns passageiros. Mas toda a tecnologia pode ser avançada sim. Eu ao meu ver não é um ponto de reclamação. Porque aos poucos eles vão alterando. Fazendo melhorias. Então vamos contar o painel de banco. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 bancos. Sem ser preferenciais. Mas 4 amarelos são preferenciais. Isso. Após a catraca tá. Que eu tô contando. Aí já tem outro banquinho aqui ó. Outro aqui. Enfim. E esse é a diferença da frente do Caio Milênio BRT2 pro E-Milênio 5. Não tem aquela design não do lado. Toda meio futurista né. Que foi tendência do século 10 aí. Oi, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Você que é a condutora desse aqui? Sim. E o que achou dele? Ótimo né. Em questão de primeiro vão no meio ambiente né. Que já não vai ter mais tanta atração né. Sim. E pra nós também conforto né. Carro automático. Sem ruído né. Ajuda bastante na nossa audição né. A outra vida né. E não tem o caminhãozinho também. Exato. É automático né. E a direção dele é elétrica também? Ou é... Chega a ser hidráulica? É semi. É hidráulica elétrica. É. É maciozinha também né. Isso aí. Qual que é o seu nome? Kátia. Foi um prazer Kátia. Boa sorte nessa nova caminhada tá. Tô de bom. Aqui tá. Pra quem pensa que é... Ô. Pra quem pensa que é só motoristas homens. Tem mulheres também nessa entrega. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de verdade por vocês terem me acompanhando no final. Até o final. E essa foi a entrega dos novos elétricos para a cidade de São Paulo. O início do futuro. E vamos ver o que esse futuro nos aguarda agora né. Muito louco. Muito louco. A sensação de estar aqui é imensurável. A sensação de viver isso é sem palavras. Ó. Agora que ela ligou ali ó. O detalhezinho em LED azul que eu falei ó. Isso aqui a noite vai ser show de bola. Isso é muito louco. Aqui vai ser tudo painel eletrônico né. Dos laterais. Vai identificar o itinerário da linha. Que transou a cidade de São Paulo. Energia limpa. Ar puro. Meta 50. Que é a quantidade de ônibus elétricos entregues hoje. Show. 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 Nada a reclamar. Muito louco. Perfeito aí deixa pra quem gosta. Não sou a favor nem contra. A minha área é essa aqui ó. Transporte. Eles na deles e eu na minha. Está aí uma área que não tenho apego nenhum. É política. Mas infelizmente a sociedade. É. Enfim. Deixa eu dar outro vídeo a essa história né. E essa foi a entrega pra vocês aqui a reportagem fazendo uma entrevista. que é uma entrevista. 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 Esses ônibus vão ser carregados durante a noite e madrugada. Eles levam em torno de 2 horas e meia, 3 horas e meia pra fazer a carga completa. Isso considerando uma infraestrutura, toda a tecnologia de aelho, um poênio. E a gente vai ter todo esse carregamento com uma autonomia média de 250 quilômetros. Tem que dizer que muito possível de recarga. A gente vai fazer viagens idas e vidas até recortar a bateria. A gente tem uma plataforma também bacana pra monitorar a energia. Legal. É o nível da bateria. Legal. Muito bom. E uma outra dúvida que a gente vai fazer. Deixa o povo pra entrevista lá. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então agradecendo mais uma vez aí galera. Deixa eu mudar o ângulo do vídeo aqui. E esse foi o vídeo de hoje galera. Que dia que é hoje? Até esqueci de conferir ó. Dia 18 de setembro de 2023. O pontapé inicial para o futuro do transporte público na cidade de São Paulo. É a tendência agora ser movido ônibus a energia elétrica. E agradecer a vocês que vieram comigo até o final. Se curtiram esse vídeo ali. É meu, muito louco estar aqui ó. A última vez que eu vi uma novidade tão interessante. Eu estava trabalhando na aviação cidade do Trainda. E eu vi um mar lá de Caio Mileno BRT. Ó o quinto zoar. Pra entrar no lugar dos O400 OPA. Muito louco né? Muito louco. Espero que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu gostei. Aqui. Meu. Fico até sem saber muito o que falar. Porque. Mesmo. Só quem gosta de verdade me entende. Só quem gosta de verdade. Pra saber a sensação. Essa aqui. Então valeu galera. Um grande abraço. A todos. E até a próxima. Valeu. Fui. Trilhemann. Etragê. Obrigado.